Meu nome é Josué Franco Lopes, sou militante do coletivo Diversidade e estamos aí na luta para, no dia 24, estar trazendo cada vez mais forças para defender a nossa histórica democracia, que infelizmente está sendo atacada. Temos aí uma narrativa que vem desde o impeachment da Dilma, que é de um golpe de Estado e nós precisamos garantir a presença do presidente Lula, que está sendo injustiçado nesse processo eleitoral. Porque eleição sem o Lula é fraude.